Fala que lieta, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Futurista Lajota robô, Lajota robô, robô seu coração? Não, né? F, F Galera, estamos aqui hoje no Minecraft UFC Futurista, nosso lindo e belo MoriPack No qual o nosso objetivo é dar um regaço no Kotox Será que ele vai conseguir? Eu tô errada a dúvida se eu vou conseguir ir no Kotox ou não, gente Enfim, antes de começar o vídeo, eu queria comentar que no último episódio Nós fizemos uma mineradora automática tunada, boa, roubada, celestial, tchonar Porém, a nossa geração de energia não estava dando conta de utilizar ela E por conta disso, eu descobri que o menino puto estava fazendo uma geração de energia E eu me aliei a ele, como todo modpack Aí eu gastei basicamente 8 horas, assim, 8 horas da minha vida real Ajudando ele e finalmente ele conseguiu fazer a energia tunada Então quem quiser ver melhor passo no canal dele Enfim, ele me deu um flex point E com isso, o que eu faço basicamente é Eu posso colocar ele num cubo de energia aqui E carregar ou direto na Digital Miner Nesse caso, vamos deixar na Digital Miner Porque o Apu tá online e depois ele quebra pra mim É porque é mais ou menos assim Esse flex point, como é do Apu, eu não consigo quebrar Porque tá na rede dele, entendeu? Porém, eu posso basicamente colocar ele num cubo de energia Que vai puxar outros flex points Enfim, agora que nós temos energia aqui na nossa máquina Vamos ligar ela Ah, e deixa eu mudar esse filtro aqui pra eu pegar qualquer tipo de minério também Agora sim E ele vai ficar minerando qualquer tipo de minério É, numa velocidade take ok Só que não vai ficar sem energia Outra hora, a gente faz os upgrades Porém, hoje nós vamos fazer a melhor ferramenta dos modpags A ferramenta que mata mobs em um hit Quebra blocos em um segundo É infinita E o melhor de tudo É da hora Nós vamos fazer a Atomic Disassembler Ela é o nosso primeiro passo pra conseguir fazer a nossa armadura E a nossa arma de combate do nada Então vamos começar por ela hoje E bom, olhando todos os itens que ela usa Primeiro de tudo, eu acho que o mais importante De verdade mesmo É a gente conseguir fazer mais flex points E também ir até a Bedrock pra gente pegar aqueles negocinhos do Enderio O Grace of Infinity, tá ligado? Então, deixa eu vir aqui no sistema Colocar quatro flints Quatro ferros E pronto, temos aqui quatro isqueiros Vamos precisar também de uma obsidian E de redstone Mas como vocês podem ver Eu tô sem redstone Então ainda bem que a gente ligou a mineradora, né? Deixa eu ver se ele vai pegar alguma Tá, eu vou ter que esperar Será que ele tá pegando qualquer tipo de minério Aliás, tem 11 mil minérios pra pegar aqui Então, vamos aproveitar esse momento E falar que, galera Gostaria de pedir pra todo mundo Que tá gostando de Minecraft UFC Futurista Desce aí no vídeo Ajuda o Mano Lajota Deixa o seu gostei bem robótico aí Igual... Não, bem robótico não Que o YouTube não vai gostar não Deixa o seu gostei normal, hein Deixa o seu gostei normal, tá bom? Vai você e clica Não faz nem com robô, não Deixa o seu gostei no vídeo aí E se inscreve no canal pra usar o Mano Lajota E bom, faz um tempinho Que eu não tô mostrando muitas fanartes aqui no vídeo Então, eu queria mostrar uma fanart em especial hoje Que eu achei muito da hora Eu amo todas essas fanartes Porém, o Lajota tem um estilo específico Que eu acho que são poucas pessoas que gostam disso Mas eu acho muito da hora Desenhos no qual eu sou, tipo, um muito poderoso Um desenho mais caótico, por assim dizer Então, eu vou mostrar essa fanart que o Mano fez aqui Que eu achei muito da hora Mano, olha essa fanart do Lajota Samurai, mami Que da hora Roubou ainda, mano Eu simplesmente amei Muito obrigado, Queiroz E quem quiser mandar fanartes também Ou até conversar com a galera Ao ver todas essas fanartes que são feitas Entra no Discord do canal Tá aqui na descrição E tá na tela aqui também Enfim, nesse tempo aqui Ainda não pegou nenhuma redstone Então, eu vou pegar a redstone de alguém E depois, quando minha mineradora gerar Eu devolvo pra pessoa Pronto, peguei algumas redstone lá com o Mano Pooh E agora, basicamente O que eu tenho que descer aqui É pegar... Opa, mais redstone ali Pegar aquele redstone que é bom Ou não? Não, não vou não, preguiça Bom, e agora o que eu tenho que fazer É fazer os Grays of Infinity Vamos começar por eles, então? Pra fazer o Grays of Infinity É Bedrock, Redstone Daí você bota Obsidian E... Dá um tapa Pronto, temos... Opa, é o Grays of Infinity não É Flux Temos aqui um pack de Flux Que vai ser bem útil pra gente E agora, o que a gente faz É tacar fogo aqui Na Bedrock Esperar Vou mostrar aqui pra vocês E bom, não foi Tive azar Então, vamos fazer vários de uma vez Pra agora garantir que vai funcionar Daí vocês vão poder ver de verdade Aê, foi Temos aqui o nosso primeiro Grays of Infinity E basicamente com ele A gente pode fazer Vários crafts importantes Do Ender.io Incluindo, no exemplo Um capacitor E entre outros Que a gente vai vendo Durante os vídeos Porém, eu te garanto Grays of Infinity É um item muito útil Então, vamos fazer vários aqui Que eu tenho certeza Que eu vou precisar em alguma hora Bom, eu vou gastar Os quatro isqueiros E cada um tem Um pack de durabilidade Então, bom Vamos ver quanto a gente consegue Até o final E por incrível que pareça Deu um pack e vinte e dois Eu achei que ia dar Pelo menos dois packs Mas, é mais do que o suficiente Outro esqueminha Que a gente vai precisar É madeira Hum, madeira vai faltar Mas, pera Vamos pegar depois Vamos pegar depois madeira Porque eu acho que dá Pra gente começar A fazer nossos flux plug aqui E depois fazer Atomic Disassembler Bom, eu vou precisar De um flux Um point, é claro Ah, deixa eu pegar A seleção que eu coletei aqui, né E se faltar alguma coisa Que eu esquento depois Tá, eu vi que faltava A vara de Blaze E daí o meu nome Deu dois packs Eu não entendi o porquê Não é incrível, mano Enfim, deixa eu fazer Aqui os olhinhos do Ender Ih, faltou o bagulho do Blaze, né Ah, agora é só clicar aqui Pronto E com isso Nós temos o nosso flux point Bom, no caso Eu vou botar o flux point aqui Ih, não Isso aqui é flux point Não, burro Tem que fazer Cala, 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 cala Eu vou fazer Um flux plug Agora, agora sim Aqui, ó Bloco de flux E flux plug Agora tá certo Vou colocar ele aqui Vai ser a rede Ah, criar a nova rede Lajota Roxo, sempre E a senha vai ser Lajota E pronto Agora sempre que eu preciso De energia Eu consigo fazer um flux plug A distância Então, bom Energia não nos falta mais Enfim Agora a gente pode dar continuidade Pra fazer a nossa Atomic Disassembler Tu nada Bom, pra fazer ela Eu vou precisar de algumas coisinhas Vamos começar com a Obsidian Paxel Que, ironicamente Eu já tenho uma Só que Essa aqui não vai dar não E pra fazer ela Eu vou precisar de basicamente Um montão de Refine de Obsidian Ingot Que pra fazer É Refine de Obsidian Com Osmium Então, a gente vai fazer Um montão De Diamond Dust Junto com o Poverzer de Obsidian Vamos começar pelas Obsidian Depois pelos Diamantes Na real Deixa eu fazer um cálculo aqui Na real Eu ia fazer um cálculo Pra fazer tudo certinho Mas, quer saber? Vamos fazer 20 de cada Eu acho que 20 de cada Tá bom Aí, ó A gente tem 20 Diamantes Certinho Então, bota os 20 Diamantes Aqui E bota as 20 Obsidian Aqui Agora, a gente fica girando Essa manivelinha louca Aqui Até virar tudo Um montão de Obsidian Então, pera aí Que isso aqui demora Tá bom Temos aqui, então Os nossos Refine de Obsidian Dush Nossos Osmium Dush Lá, Jota tá on Bota até o Raibã E, bom Vamos precisar de 3, 6, 7, 8, 9 Tá, na teoria Vamos precisar de 9 barras Então, vamos fazer essas 9 De Andush Tá, então, vamos lá 9 e 9 Daí, ele vai vir pra cá Prontinho Isso aqui não é meu, não Ah, não é assim? Ah, não é nessa máquina, não Me equivoquei, galera Na fornalha É aqui Tá, beijo esquentando aqui E já vai virando as barras Enquanto isso Eu vou ter que fazer Ouro, redstone eu tenho Esse aqui é ferro e redstone Eu também tenho, beleza Vamos fazer quanto desse? Pera aí Vamos também ter que pegar 10 ferros Com 10 redstones Botar nessa maquinita E esperar Ele vai gerar pra gente Vários dessas ligas enriquecidas E a gente vai precisar delas Ainda bem que é bem rápido Pra fazer O sistema aqui e ver como que tá ficando as coisas Tá, na teoria Eu já tenho Eu consigo fazer essa pexel já? Tá, consegui fazer a pexel Então eu já tenho esses itens aqui Pra fazer esse tablet Também eu tenho tudo já Então já foi o tablet junto E agora faltam esses dois Vamos começar pela Atomic Alloy Atomic Alloy Eu vou precisar misturar Uma Reinforce de Alloy Que é um diamante pulverizado Com uma liga enriquecida Um diamante pulverizado Com uma liga enriquecida Boa E bota uma Refine de Obsidian Dust Junto com o Alloy E pronto Reinforce de Alloy Agora basicamente Só falta a Ultimate Contra Circuit Pra fazer ele Eu vou precisar de mais duas Atomic Alloy E um Elite Contra Circuit Tá, então vamos começar por esse daqui É dois vermelhos que nós já tem E um verde O verde é um Osmium e uma Redstone Tá bom Osmium e Redstone Junto com duas vermelhas Virou Advanced Contra Circuit Agora eu boto duas Diamond Dust Com duas liga enriquecidas Uma aqui Outra aqui E Advanced Contra Circuit Tá bom E agora só temos que fazer mais duas Atomic Alloy E tá E é caro Tá bom Consegui fazer aqui as duas que faltava E agora temos um Ultimate Contra Circuit E com isso Conseguimos fazer a nossa Atomic Disassembler Caraca Bom, vamos recarregá-la aqui Porque pra quem não conhece Esse item é dos deuses Mano, ó Enche de energia rapidão, né E pronto Basicamente A nossa Paxel e o nosso Machado Se tornaram inúteis Então vão embora daqui Minha pá também se tornou inútil E bom A Atomic Disassembler Funciona mais ou menos assim Tá desligada Tá normal Tá devagar Tá rápida E tem o modo Veia O modo Veia Eu não vou mostrar Porque basicamente Ele quebra um bilhão de blocos Então melhor não O problema é Vocês tão vendo que a energia dela Gastou um pouquinho ali Enquanto eu usei, né Vamos resolver isso pra sempre E pronto Temos aqui um Flex Controller Sério Esse bagulho é dos deuses Eita Tá virando uma gambiarra aqui, né Tá até de boa Depois eu arrumo, ó Se eu botar o Flex Controller aqui Ativar o Chunk Loader O Disable Limit Selecionar a rede Lajota E eu vir em Wireless Charging Eu vou ativar Clica aqui, 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 tudo E dou Apply Basicamente Tá carregada a minha Atomic Disassembler Mas não acaba por aí, não Eu posso vir aqui no modo Venha Extrema, por exemplo Quebrar aqui, ó Bom, vamos combinar que eu gastei muita energia fazendo isso daqui, né Não Ele carrega instantaneamente Então, basicamente, como a minha energia é infinita A minha Atomic Disassembler Turada, bolada Também é E com isso Basicamente A gente fez um dos melhores itens do Modpack Vários itens bons, na real A gente pode fazer uma armadura base de eletridade Pode fazer qualquer coisa base de eletridade Que a gente vai ser imortal e vai durar pra sempre E também a gente não passa perto pra pegar nem um bloco mais Então, mano Se isso não é GG Eu não sei o que é Enfim Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Quem gostou, deixa o gostei Se inscreve no canal E amanhã, provavelmente, eu já vou fazer minha armadura E mais itens de batalha agora Agora com mais itens de batalha Então, tô animado Espero que vocês também E é isso Deixa eu ver o próximo vídeo É nóis Falou E ópa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto